A gente está com o secretário do Nisco para que não seja escritório. Tranquilo, graças a Deus, está muito bem ter vindo nessa situação desse nisso aqui na BR-324, próximo, aqui na entrada da bananeira, onde nos deparamos nessa situação, esse caminhão que acabou pegando fogo aqui, e aí as chamas se alastraram para dentro da vegetação, mas nossa equipe da Prefeitura Municipal de Arquimina, Defesa Civil, Brigada Palhaçal, e a Secretaria também dando suporte aqui, porque a situação é muito, muito difícil, o corpo do governo, o cartão do Espírito, a Prefeitura Militar, a Guarda Municipal, todos os concorrentes da nossa tarefa para tentar deliberar esse processo. O manizante está vendo aqui que é fogo na BR-7, e aí a gente vê que esse carro que vinha carregado, um sisal que vinha na cidade de Brana, se vê aí, a conversa equipe com o motorista por um instante, e a gente falou, e disse que o fogo começou na dianteira, a instalação, quando ele foi ver, levantou o carro, o fogo já estava, já estava sem controle, e a gente vê que quando o incêndio pegou no sisal, aí intercou as chamas, pegando o mato seco na lateral, e derrubindo a serra. A gente vê ali a equipe de corpos de bombeiros, ninho secretário da Defesa Civil subindo, para tentar controlar, apagar o fogo na serra, que é um perigo, se pegar essa chama, se subir ao topo aí, vai ficar mais difícil de apagar. Aqui já tiveram o depósito da Coelba, acompanhando de perto, já que as chamas...